Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Bem-vindos à nossa quarta edição do curso de Psicologia Védica. Hoje nosso tema vai ser Pranatejas Yodhas, as Essências Sublimes do Yoga. Um tema muito importante, surrealmente importante e surrealmente desconhecido. Ele é tão importante quanto é desconhecido, podemos assim começar. Basicamente a gente hoje vai entender porque que quando a gente tem uma prática que é muito voltada a aumentar Prana e Corrói Yodhas, ou tem pouco Tejas, isso gera um problema na prática de Yoga. Seja na prática de Kundalini Yoga, da parte de Hatha Yoga, do que for, Yoga o que for. Yenana Yoga, qualquer caminho, Bhakti Yoga, ele precisa necessariamente para ser saudável, ter essa harmonia entre os três setores. A nível de descarga elétrica, o grau de tensão do sistema que ele aguenta e a capacidade de temperatura daquilo comportar. Então esses três elementos são fundamentais para que a prática, seja de ativação da nossa energia nuclear, seja de ativação da nossa consciência em um nível mais sutil, possa fazer o processo de uma maneira sem riscos, sem grandes perigos. Então a gente vai começar cantando um mantra, aproveitar aqui, estamos quase na lua cheia e cantar um mantra dedicado aos mestres. Os mestres são todas aquelas coisas, pessoas e etc, que a gente vê como uma sessão de aprendizado. Quando a gente, bem lembrado na verdade, quando a gente reverencia os mestres, isso permite que o nosso sistema tenha mais disponibilidade para o conhecimento. pessoalmente, no primeiro momento, para mim, isso era um negócio meio babacal, assim, sabe? Ficar blá, 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 blá. Depois eu fui percebendo o quanto essa atitude de reverência permite com que o processo de aprendizado haja mais disponibilidade. Basicamente isso aumenta a caixa. E tudo existe a partir de onde há disponibilidade, de onde há caixa. Como a gente viu, acho que no nosso módulo 2, que a gente falou mais disso. Então vamos começar a gravar o áudio. Botar a coluna certinha. E quem quiser cantar junto também, fique à vontade. Fechamos os olhos. Inspira. Respira. Deixe que no seu coração, haja um suave sentimento de gratidão. Gurur-Brahma, Gurur-Vishnu, Gurur-Devo-Maheswaraha, Gurur-Sakshaparam-Brahma, Thasmaishri Gurur-Benimahem. Gurur-Benimahem. Aum. Shante, 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 Parayam. Que a nossa reverência, as pessoas que nos mostraram conhecimento, nosso contentamento interno, possa ser reverenciado de todo o coração. Que assim seja. Então, hoje a gente já vai começar a trabalhar um pouco mais a parte de mantras, porque quando a gente vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais a gente vai usando mais ferramentas sutis. Como a gente já está entrando num corpo menos denso, a gente já está saindo muito do Anomaiacosha e estamos ali mais para o Anomaiacosha, o Anomaiacosha, que é o nosso corpo respiratório, nosso corpo sentimental, emocional, sensorial. O mantra é a parada que funciona. E esse mantra que a gente cantou agora reconhece que a nossa conexão com o divino passa pela facilitação de um mestre. Fazer isso através de uma pessoa que já trilhou o caminho e que pode te auxiliar é muito mais fácil do que em cantar a roda. Isso é bonito. E hoje a gente vai falar sobre o plano Tejas e Ojas e basicamente eu fico muito satisfeito de poder compartilhar isso com vocês, porque é difícil achar isso no dia a dia, assim, está muito picotado aqui e ali. Ah, Tejas? É aquele negócio lá dos cinco princípios, ah tá, mas Ojas? Ojas eu ouvi essa palavra quando eu estava estudando Ayurveda também, mas o que era mesmo, né? Ah, Prana, Prana eu já escutei falar bastante, mas Prana, Tejas e Ojas isso de uma maneira assim interligada e fundamentada é uma coisa mais delicada. Então, uma parte do que a gente vai falar aqui hoje vem do meu estudo de Ayurveda com o Dr. Ruguê, principalmente a vivência do curso de Psicologia Védica que eu fiz com ele na Índia em 2013. Uma outra parte vem das minhas vivências com leituras e cursos orientados pelo Shri Shri Ravishankar, que é particularmente o Guru que eu sigo. Uma outra parte vem de leituras e aí primordialmente do Froley, do David Froley e do Vassan Wad. Então, hoje a gente vai dar uma olhada em alguns livros, não exatamente ao vivo, mas reproduzindo eles, tá? Basicamente tudo que eu vou falar aqui hoje vem de algum desses cantos, raramente o que eu vou falar vai ser uma coisa muito pessoal do Tiago. Então, o primeiro livro que eu vou utilizar hoje é esse livro do David Froley, Ayurveda e a Mente, um guia para a cura através da consciência. Livro excelente para todo mundo que tem interesse nesse assunto, é um livro introdutório muito bom. E ele também escreve dois outros livros que já são relativamente mais avançados, que é esse Mantra Sound, Mantra Yoga and Primal Sound, que trata muito sobre a parte terapêutica dos bijamantras, dos mantras em forma de raiz, semente. E esse daqui, do Tantric Yoga, que é um livro mais assim, o pessoal que gosta de estudar a parte mais cosmogônica, e isso a gente vai ver depois, mais de Agni, Som e a forma das representações das deidades. O Vassanwad, ele tem dois livros que eu sugiro nesse momento a gente ter em consideração. Um é esse para quem já estuda mais Ayurveda, que é o Secrets of Pulse, um livro referência, mas bom para pelo menos quem já teve alguma formação de leitura de pulso, senão é surreal demais da conta. Esse livro daqui, The Text Book of Ayurveda, o Vassanwad merece palmas efusivas. Com esse livro assim, cara, que livro bom. Esse é o volume 1. E a vantagem, assim, comparativa do Vassanwad, é que ele tem uma linguagem mais bioquímica. Em certo sentido isso é bom para quando você vai conversar com pessoas menos prana e não sei o que, quando quer conversar mais sobre hormônio, aminoácido, abulmina, serotonina, ácido gástrico, ou uma terminologia mais assim. Em termos de mudras, esse livro daqui também é um livro que o Dr. Guia me sugeriu e eu particularmente achei bom. O nome da autora é Gertrude Hrush, Yoga in Your Hands. Mas essa parte de mudras é um conhecimento também já mais avançado. Se você não é uma pessoa que pratica Yoga todo dia, meio que esquece essa parte. Ou então faz na base da fé. Aí também está valendo. Mas você ter o grau sensitivo disso, num primeiro momento, não funciona. Assim, de uma maneira tão clara. A não ser que a pessoa tenha um Vata muito sensibilizado, assim, que consegue sentir um vento no folículo tal. Aí, de repente, você consegue, já no primeiro momento, sentir esse tipo de coisa. Mas é engraçado, assim. É legal você ficar lendo, experimentando. É bom. O livro é bom. Tá? Esse livro do Vassan Lá, de emissão, três volumes. Por enquanto, eu só vou falar desse primeiro aqui, que é o mais básico. E já é bem avançado. Isso daqui, pra você ler... Ui. Senta. Para tudo. Mas eu acho que ele é a ponto de lança de um conhecimento mais avançado de Ayurveda, sem entrar nos textos clássicos. Ele é o limite do que a gente tem em termos de Ayurveda em escrito ocidental, pra cá. Ok? Bom, então, basicamente, o que é mais importante ficar claro aqui hoje, é que essa é uma costura de vários ramos de conhecimentos, minimamente interligados, com uma apresentação dentro do meu forma de entender mais beta. Sabe assim? A, B, C, D, E. A1, B1, B1, C1, D1, E1. Sabe? É uma coisa estruturadinha, porque se você pegar esses livros pra ler, você vai ter basicamente a mesma coisa que eu tô falando. Só que vai dar muito mais trabalho, tá? Então, a gente vai começar com uma parte mais de explicação da perspectiva do Ayurveda, em relação a Pranatelhas e Ojas, e depois vai entrar numa perspectiva mais do Yoga, e vai finalizar mais com a consideração do que é importante pra que esses três componentes estejam em harmonia, tá? Então, qual é o ponto primordial da nossa sessão aqui hoje? Entender que Pranatelhas e Ojas em níveis equipotentes é igual à saúde, Pranatelhas e Ojas em níveis assimétricos é doentio, tá? Se você tem um milhão de Pranatelhas e tem cinquenta de Tranatelhas e Ojas, é melhor você ter cinquenta de Tranatelhas e Pranatelhas do que um negócio tão desproporcional assim. Sempre que a gente for aumentar a carga de tensão no sistema, aumentar a voltagem daquilo ali, aumentar a velocidade, o Pran ali, a gente tem que aumentar também a qualidade da capacidade térmica daquele condutor e também tem que aumentar a capacidade de isolação daquele condutor, tá? Então, se você tem uma lâmpada que é de cento e dez e coloca ela numa duzentos e vinte, ela queima, ok? A mesma coisa com o nosso sistema. Se a gente sai por aí a torta e o direito aumentando o Pranatelhas sem fazer um nível de conduinte e um nível de suporte adequados, o sistema descasseta. A mesma coisa se você tem um sistema que tem um conduíte muito, muito avançado e elaborado e a voltagem daquilo ali não consegue ativar aquele sistema. A mesma coisa quando você tem um isolamento fantástico e não sei o quê, mas a quantidade de energia que está transmitindo ali é mirradinha, tá? Então, a gente precisa fazer com que, para esse sistema elétrico, em alguma forma magnético, físico, funcione, essas três coisas precisam ter capacidade de carga análogas. Seja na velocidade da voltagem que vai passar, seja no grau de resistência térmica daquilo ali, e luminosidade por excelência, e também a capacidade de sustentação dessa estrutura ativa. Ok? Então, esse... Ó, o vento fechou. O que eu queria. Muito bom. Então, vamos começar agora a definir os conceitos básicos. Alguma pergunta? Bom. O que eu quero. O que eu quero. O que eu quero.